Passei a ter o desejo de ver com outras pessoas. Marquei o primeiro encontro com uma mulher e queria ver ele transando com uma mulher. Aconteceu e hoje eu sou viciada nisso. Eu gosto de ver ele com outras. Jura? Com várias. Nossa, pra você ver, né? Ele parece ser o terrível. Tipo assim, ela parece ser toda queitinha, assim, de não gostar, assim. Tá, mas e a questão dos homens? E aí você escolheu a menina? Não, ele primeiro. Ele que escolheu o homem. Fui, gostei. Quem que escolhe o homem? Ele? Ele escolhe, às vezes, se eu aprovo. O que você acha daquele rapaz e tal? Gostei, vamos, dá certo. Com ele do mesmo jeito eu vejo, pergunto se ele gostou, se gostou sim. Se não gostou, vamos pra outra. Mas tem uma regra? Nossa regra é não mentir, nem omissão. A regra é, bom, aí vamos lá. Na hora do, vamos ver, tem alguma regra? Dorme junto? Fica o fim de semana? Sim, com certeza. Fica o fim de semana? Caramba. Pra quem já teve um envolvimento de relacionamento fixo por cinco meses, né? Vocês já tiveram? Eu já. Com quem? Uma menina ou um menino? Foi homem. Então você... Ele já teve também, mas eu fiquei mais tempo. Calma, aí o menino fazia como é, mas você podia sair com ele sozinho ou não? Sim, sim, eu saía com ele sozinho, ele sabia de tudo. Nossa, mas você tá ficando mais animado o papo aqui, pera. É. Aí a gente tá falando mais do relacionamento aberto que tá no lance dos dois lados. É o que ela tá começando a falar agora. Você tava assim, vou jantar com o Joãozinho. Sim, ele gostava, ele fica fantasiando quando eu saio com outras pessoas. Aí comecei a me envolver com outro e passamos cinco meses juntos. Só acabei porque isso foi fora do Brasil, aí tivemos que voltar, mas mantemos contato com ele. Mas aí ela saía pra jantar no cinema e você ficava em casa, tipo, ok, esperando ela voltar. Feliz da vida. Ai, é um corninho, tão feliz, né? É um fetiche ser corno. Não, gente, não é corno, é combinado, não é corno. Não, mas é um fetichezinho. Mas não é corno. Mas ele não acha ruim, não, você acha ruim ser chamada de corno? Mas ele não é corno. Eu, na verdade, eu sinto mais tesão sendo chamada de corno. Aí, Lu, é um fetiche que eu chocou o cara. É com carinho, é com respeito. Aí é um fetiche, é diferente. Existe a mesma situação sem o fetiche, que é o que é o mainstream agora, entendeu? Nem todos têm essa fantasia, até como... O que ela tá falando é verdade, é um fetiche ser até chamado de corno. É porque quando ele disse que ficava feliz da vida, ela deve mandar fotos durante o jantar. Você manda foto? Ela deve mandar, tipo assim, olha a calcinha que eu estou, e ele deve se delirar. É isso? É um fetiche. Ligo pra ele. Hã? Chamada de vídeos, ligo pra ele, mostro. E o cara, falava o quê? Não, ligava não. Ele sabia que era casado. Entendi. Inclusive, quando ela se envolve com os pretendentes, ela me apresenta. É, ele sempre conhece. Isso é o mínimo, né? Isso que eu queria saber. Então, a regra é que você tem que saber de tudo o que tá rolando. Exatamente. Essa é uma regra. Não existe omissão, né, no nosso relacionamento. Não existe omissão, porque omitir é mentir. Então, vai. Ela gostou do Joãozinho aqui. Ela vai falar, ó, vem cá, amor. Eu gostei aqui do João, quero sair pra jantar com ele, é isso? Tá livre. Vai lá. E aí, ela vai. 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 Mas você não tem ciúme? E nunca teve ciúme, nada, na relação assim? Ela começar a gostar do cara, e aí? Na verdade, pessoal, olha só. Eu acho que o ciúme não deveria fazer parte de um relacionamento, né? Porque eu... Gente, eu também queria tanto que não fizesse. Como é que faz isso? É porque eu acredito que uma pessoa, ela nunca vai ter posse realmente de alguém. Porque por mais que ela demonstre, assim, fisicamente e aparentemente na sua frente, mas, por mínimo que seja, pela mente, ela vai te trair. Um dia. Mas vai te trair. Sim, óbvio. E ninguém é dono de ninguém.